Bom dia, boa tarde a todos. Hoje vamos falar das melhores fotos que tem as africanas, banda de africana que fazia muito sucesso em Angola, que é de quatro moças que me mandaram para analisar as fotos dela, como que ela veste, quem veste mais, quem tira boa foto, quem se posiciona bem na foto. Como vocês estão a ver, são quatro, como a Selena, a Jandiga, pequena Cléudy e a Serafina. Começamos com a Serafina. A Serafina, eu olhei para o lado da moda, a roupa que eu vi que ela veste um pouco bem é essa aqui, que eu vi e ela estava um pouco clássico, um pouquinho clássico, mas a moda dela eu não recomendo a ninguém. Se você quer seguir a moda dela, pode seguir, mas o que eu gostei dela são as poses de foto. Tipo, essa para mim é a melhor pose que ela tirou, de foto deitada perto do mar, do jeito que meteu as mãos dela, do jeito que meteu diretamente, diretou muito bem as costas dela. E ela é moda, olhando no Instagram dela e a foto que vocês me mandaram, eu não gostei muito do jeito dela de vestir. Porque olhando esse brilhante e com a camisa dentro, fechou, eu não recomendo. Se você quer ser classe, eu não recomendo. Vamos falar da pequena Cléudy. Cléudy, ela tem um estilo único. Aqui selecionei três vestidos, três modas que ela meteu vestido e um fato. Aqui também meti mais de novo dois vestidos. Ela tem uma forma de tirar fotografia única. Ela é como uma manequim muito, muito profissional. Ela tem uma foto muito, muito bonita. Ela tem uma beleza... Não, não, não. Ela tem um corpo e uma beleza inigualável. Gostei muito dessas posições dela de tirar foto, do jeito que sentou na cadeira, do jeito que olhou atrás. Para mim, essa foto de vestido amarelo é uma das melhores fotos que ela tem. Do jeito que olhou atrás, é uma das melhores fotos. E aqui são as únicas fotos que eu vi que ela vestiu elegantemente. Que eu gostei. É esse de três fatos que ela meteu. Bem que outro fato está muito mais grande. Podia meter um pouco mais cinto para marcar a cintura. Aqui também voltamos a ver mais esse tipo de blase. Ela gosta desse tipo de blase. Mas esse blase lhe corta o corpo que ela tem. Corta o corpo que ela tem. Esconde todo o corpo que ela tem. Se metesse um pouco de blase, podiam lhe ficar muito. E agora vamos falar da jandiga. Aqui a jandiga só encontrei três vestidos que eu vi mesmo que ela meteu. Que são azul e vermelho. E um vermelho não muito forte. O vermelho forte e o vermelho fraco. Ela é uma mulher que eu adorei de ver as fotos dela. Vocês me mandaram em foto dela para me analisar em foto dela. Aqui são uma das melhores roupas que eu vi dela. São uma das melhores roupas que eu vi dela. E os melhores fatos que eu vi dela. Que me gostou. Que eu gostei muito foi do meio. Do meio esse preto. O preto ele ficou muito bem. Do jeito que meteu cinco em cima. E ela não exagerou nos acessórios. Nos acessórios ela não exagerou. E uma das roupas que ela vestiu muito bem. Que estava muito na moda. Essa calça preta de napa com a camisa. Com o colente. Ela estava muito, muito bonita. E uma coisa que eu gosto dela. Ela faz o esforço das fotografias dela para ela aparecer. Ela não tira foto do mesmo jeito. Quer dizer, não. Ela, cada roupa que mete, tenta ter mais três ou quatro ou cinco postos de foto diferente. Como estão a ver. E essa, juntei. Aqui estamos a ver a Jandira e a Silena. E a Jandira, nesse fato, eu não gostei dela. Porque houve muita exageração de acessórios. E a Silena não exagerou muito no acessório. Someteu uma argola e um vestido que deixou as costas muito abertas. E esse vestido azul, eu gostei da posição. Eu gosto dessas pessoas que inventam a pose. Que jogam o corpo a pose. Bem que, olhando as fotos todas que me mandaram para mim. Ela não aparece muito. Que é pessoa que gosta muito das fotos. Mas ela é uma das pessoas que se veste muito bem. E se prepara muito bem. Ela tem pequeno erro. Quando eu gostei do vestido azul e exagerou nos acessórios. Gostei desses dois vestidos. Azul e amarelo. Ela não exagerou no acessório. Deixou o pescoço sem nada. Como eu sempre digo. No amarelo está mais bonita do que no azul. Porque o azul exagerou um pouco. Metou um fio no pescoço. Esses dois. Essa aqui é a melhor foto para mim. Melhor pose de foto para mim. Dela e esse. Da Selena. Olha como ela sentou. Assentada. A olhar. O jeito que olhou as câmaras. E gostei deste. Os dois. Do vermelho. Gostei da maquiagem. Gostei do jeito que se jogou também nas fotos. Mas do preto. Podia retirar o fio que está no pescoço. Acho eu que. E já jogou pouco. Aqui. Não gostei dos três fotos. Por que não gostei dos três fotos? Porque meteu muito boneco. Quando se mete muito boneco. Figura de camisa. E sai. A mulher sai um pouco brega. Ok. Não sai muito bonita. E aqui no vestido. Usou um colar. Muito. Que fechou todo o pescoço. E com as argolas. Não gostei. E aqui eu gostei. Olha uma mulher que mesmo veste bem. Ela estava simples. Mas elegante. Ela estava muito simples. Mas elegante. Com o blaze dela. Sandália. Simples. Sexy. Embaixo e em cima. Não. Aqui também estamos a ver. Eu gostei mais do lado vermelho. Azul e vermelho vai muito bem. E esse aqui de sapatilha também gostei. Que eu não gostei. Os bonecos dentro da. Em cima da camisa. Ela como famosa. Não fica bonito. É muito infantil. Gostei dessa. Olha. Uma das melhores fotos que eu gostei. Que ela veste bem. Esse de preto e branco. Que ela meteu com a camisa manga compreta. O jeito que levantou. Porque todas delas tem uma coisa muito diferente. Que elas tem corpo. Tá vendo? Quando você se tem corpo. Então você tudo pode te ficar bem. Eu não gostei desse vestido. Porque é muito grande. E podia meter um pouco de cinto. Poderia lhe ficar muito bem. E gostei do jeito que vestiu aqui no postiço. Olha. A sentada delas. Dela nas cadeiras. Ela senta muito bem nas cadeiras. Gostei do preto e vermelho. E gostei dessa que meteu a pasta. E essa foto. Quando ela tá fazendo tipo tá a andar. E ficou muito, muito bonita. Que eu não gostei desse vestido aqui. Podia tirar esse. O fio do pescoço. Mas a maquiagem tava muito bonita. Do meio. É a mais bonita. Mas não gostei de acessório. Era muito acessório no pescoço. E como aqui. Como vocês estão a ver. Como estamos a ver. A sentada entre ela e a Seraphina. A Seraphina é uma manequim. Porque ela. Ela não veste muito. Porque não vesti muito. Mas ela sabe tirar foto. Ela sabe se posicionar nas fotos. Olha o jeito que ela sentou. Olha o jeito que ela abaixou. Nessa parte de sentar e da pose. Porque daqui eu vou falar da pose. Olha a Seraphina como se posicionou nessa foto. No princípio da carreira delas. Ela se posiciona muito bem na foto. E a Selena não gosta da foto. Mas às vezes não se joga mais assim. Aqui de novo são elas quatro. Mas se você se vê. A Seraphina sempre tem um jeito de se jogar na foto. De se posicionar nas fotos. Que me chamou muita atenção. Ela não me chamou atenção nem para maquiagem. Nem para roupa. Na moda que ela não me chamou atenção. Mas ela me chamou atenção na parte de tirar foto. Nas poses de foto. Ela se joga mais nas fotos do que todas delas. Todas tiram foto com posição diferente. Mas ela é número um na foto. Porque ela se posiciona. E depois é a Cléudia. A Cléudia também sabe tirar foto com a posição. Se joga mais na posição. Mas quando se vê no lado de vestir. E são Jandira. Jandira e a Selena. Mas olha só nessas fotos como ela se posiciona. Está de verde. Está no último lugar. Olha como colocou as costas dela. Olha aqui são doeto de amarelo. Como vocês estão a ver. Jandira está de amarelo. A pequena Cléudia está de amarelo. Mas olha a Cléudia como jogou a perna. Ela se jogou com essa perna. Para mim essa é a melhor pose de foto da pequena Cléudia. Gostei muito, muito. E gostei muito do vestido da Selena. Selena com um vestido muito bonito. Ele ficou muito bem. Gostei dos acessórios. E a Jandira. A Jandira. Vou falar do vestido da Jandira. A Jandira para mim. O vestido muito, muito, muito comprido. Tipo não lhe vai bem. Ou ela não coloca muito. Não se joga muito o vestido comprido. Ela lhe fica mais bonita. Com coisas um pouco mais curtas ou clássicas. Aqui vou falar de pose de sentada. Olha essas duas poses. Para mim são melhores poses de sentada. Vou começar com a da Selena. Selena como sentou. Sentou na ponta da cadeira. Como sempre falo das poses de sentada. Tem que sentar na pose. No ponto da cadeira. Um pouco, um pouco mais em frente. Se jogou. As costas dela para trás. Levantou a mão dela. Olhou firmemente. É melhor foto para mim. E a minha pequena Cléudia. Estava muito bonita. A Cléudia estava muito bonita. Jogando a perna para se fazer ver. Esse tipo de pose se chama poderosa. Abriu as mãos. Mostrou que é mesmo poderosa. Com a maquiagem dela. Muito bonita. E daqui vocês podem ver. Como vocês podem ver. A Jandira sentou. Mas não sentou tão bem assim. É sentada em comum. As fotos anteriores que eu mostrei. Eu mostrei da sentada também. É a Selena que ganhou. A Selena sentou mais bem que a Jandira. Me confundi os nomes. E a Selena sentou mais bem do que a Jandira. Aqui gostei dessas fotos. Amei. Amei o jeito que abriu a camisa. Essas fotos eu recomendo. Vocês podem imitar. Olha essas fotos. Por que que está aqui. Essas duas fotos. No jeito que a Cléode. A Cléode. Olhou atrás. A Cléode. No jeito que olhou atrás. No jeito que ela joga as mãos. Olhando atrás. Eu tenho muitas fotos que eu tirei assim. Que eu fiz. Vídeo. Mostrando como que se tira. Uma perna atrás. Uma perna à frente. E você joga a outra mão. Se você quer a mão direita. Com a mão esquerda. E melhores fotos que ela tem no álbum dela. Olha. Aqui eu vou falar do clássico. Clássico. A Jandira está bem clássica. Em duas fotos. E a Silena também está bem clássica. Aprovo essas três fotos. Porque elas. Nessas fotos arrasaram. Estava muito bonita. Mais espetacular do que nunca. E gostei do jeito que tiram essas fotos. Bem posicionada. Bem de madame. E esse tipo de vestir. É mesmo vestir. Uma mulher fina. É mesmo vestir. Uma mulher madame. Estrela. Como elas são. Então com muito respeito. Eu recomendo. Esse tipo de vestir. Para qualquer mulher. Que se vê como madame. Se você quer se vê como madame. Que se vê como uma mulher fina. Olha como que se veste. Uma mulher fina. Sabe vestir blaze. Sabe vestir. Uma camisa dentro. Sabe se levantar. Uma boa soca. Uma mulher que se é fina. Que se seja madame. Sabe se posicionar. Como que se tira foto. Como colecionar. Até a maquiagem. Tem que saber. O jeito que a Jandira colocou a mão. O jeito que a Selena colocou a mão. Eu recomendo. Então eu recomendo 100%. Para mim. Como vocês sabem. Então me manda essas fotos. Para mim analisar. Quem que se veste mais bem. Quem que vocês podem imitar. Porque elas são famosas. Famosas. E são influências. Tem muita gente que lhe segue. Nas suas páginas. E quer imitar. O que que elas fazem. Então. Olha como elas metem o macacão. Com cinto. Do jeito que se posiciona. O verde. Vai sempre com o vermelho também. Ou como eu sempre digo. Corre forte. Vai com o corre forte. Você não pode meter escuro. Uma sapato preta. Com o verde. Não sai bem. Olha esse vestido preto. Que ela meteu. Com uma sandália. Ou chinela verde. Ficou muito bonito. Porque o preto. É forte. O verde também é forte. Ficou muito bonito. O jeito que a Jandira também vestiu. Estava muito bonita. Uma calça que chega até aqui em cima. No bico. Com a blaze dela. Ela está muito bonita. Com a pasta. Como se posicionou. E eu aprovo. Para mim. A Jandira e a Silena. Vestem mais. Vestem mais. Muito. Ou tem mais fotos. Com mais estilo. Diferente. Que outras. Outras colegas dela. Da africana. Para mim. Que eu posso dizer. A Jandira veste. E a Silena e a Mamoite. A Silena veste. Veste bonito. E ela. Quando você. Eu recomendo para todos. Podem ir. A se inscrever. A todas delas. Para vocês. Poderem lhes acompanhar. E vocês. A ela. Você pode seguir. E ver modas para elas. Pode ver para a Jandira. Pode ver para a Silena. Pode ver. As quatro delas. Cada uma delas. Vai te ensinar. Alguma coisa diferente. Há umas que você pode ver. Que não gostaste do look dela. Mas você pode gostar. Do jeito que ela. Tira a foto. Como a Jandira. É Mamoite. Em tirar foto. Ela faz tudo. Para a foto dela. Sair bonita. Quer dizer. Que se joga. E eu gostei desse amarelo. 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 Com sapato. Chinelo amarelo. Também vai. E eu não gostei do vestido vermelho. Porque já jogou com o chapéu. E saiu. Too much. Too much. Olha. Essa foto. Se eu regressei de novo. Essa é foto para eu recomendar. Se você quer tirar foto sentada. Tira do jeito. Da Selena. Essa foto. E a foto da. Da pequena. Da Cléudy. Da Selena. Selena ganha. Selena. Se jogou. Olhou bem. Firmemente. A câmera. E. O jeito que colocou as pernas dela. O jeito que colocou a mão. O jeito que levantou. O. O. As costas. Selena ganha. Se você. Imitar essa pose. Para mim. Você tem nota 10. E dela também. É boa. Mas. Entrou muito. Sentou muito. Dentro da cadeira. E é uma boa forma de sentar. Um pouco de lado. Como vocês estão a ver. A Selena. É número um. De tirar foto sentada. Na cadeira. Olha. Essa de verde. E. Olha. A foto mais bonita. Que ela tem. O jeito que ela sentou. Ela senta de lado. Para você mostrar. A tua anca. Quando você se tira foto. Sentada. Assim. Você tem que mostrar um pouco. Da anca. Da perna. Para você grossar mais a perna. Tem que sentar de lado. E a verde. E a vermelha. Ficou muito bonita. Selena. Meu respeito. Por essas fotos. Amo muito você. Amo muito. Essas fotos. Como eu voltei. Mas a colocar a Jandira. Para você ver. A diferença de sentar. A Jandira sentou. Mas não. Sentou tudo. Adentro. Todo normal. Que pode tirar todo mundo. E. Se inscreve no meu canal. Clica. E segue-me no meu Instagram. Amo muito você.